É isso aí galera, nós estamos chegando aqui em Mundo Sião Radar 60 Tem radar aqui Rádio, radar Radar 60 A 700 metros, virar a direita na via lateral e virar a esquerda Virar a direita na via lateral e virar a esquerda Rumbada Rumbada Isso aí galera, estamos chegando aqui em Mundo Sião Rumbada Minas Gerais Cruzando o estado de Minas agora, divisa com São Paulo Vire a esquerda na via lateral e mantenha-se à direita Mantenha-se à direita na avenida Aguas de Lindoia Agora eu vou tirar aqui porque esse cabai vai falar demais Rumbada Está bem, está com a cara de pintar aí Senhor eu te amo Te amo Te amo Quero tocar Tua face Ser mergulhado na torção Porque Senhor eu te amo De cor e sangue Te amo Senhor Quero que seus filhos saibam que eu sou a pátria E que através de mim eles conheçam o teu cuidado Quero ser exemplo nessa geração Está aberto sim Tudo aberto Está tudo aberto A relógia Que ele não abriu hoje Fecha não aqui Isso aí galera Estamos na cidade de Noticião Já estamos no estado de Minas Gerais Vamos procurar aí um lugarzinho para forrar o bucho Vamos procurar aí um lugarzinho para forrar o bucho Vamos procurar aí um lugarzinho para forrar o bucho Tua face Ser mergulhado na tua luz Porque Senhor eu te amo de coração Eu te amo Eu te amo Aqui a loja de cara está aberta Tem que mandar um lugar Dá para a pessoa vir aqui ficar aqui um Dormir aqui sabe Tem um hotel aqui Que bozoso Te amo Quero tocar Tua face Ser mergulhado na doce O sol filha no seu rosto O sol filha no seu rosto Está aí Vamos cá por aqui E aí